Nicole, Nicole, criminoso preso sob suspeita do crime de estupro de vulnerável contra duas crianças, uma de cinco e a outra de oito anos de idade. De acordo com as informações, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, juntamente com as equipes da DEAN, aqui de Lusiânia, conseguiram chegar a esse criminoso que foi denunciado pela própria mãe de estar aliciando, tentando ter relações com essas crianças. De acordo com as informações, com as denúncias, essa mãe procurou a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente relatando que no mês de junho esse indivíduo teria tocado nessas vítimas. Com base nessas informações, relatos de outras vítimas também davam conta de que, enquanto as crianças brincavam na rua, esse indivíduo aproveitava com brincadeiras sem o consentimento dessas crianças, tocando nas partes íntimas dessas garotas. Elas relataram a situação para a mãe, a mãe então procurou a polícia informando o que estava acontecendo. Os vizinhos relataram que as crianças já estavam com receio de brincar na rua, pois esse indivíduo vivia tentando aliciar as crianças. Uma das vítimas chegou até mesmo a ser convidada por ele para ir até a residência desse agressor, pois ele havia oferecido dinheiro a ela a fim de obter vantagens sexuais com essa criança. Diante da gravidade das denúncias, o delegado representou pela prisão temporária desse criminoso, pedido esse que foi prontamente acatado pelo Judiciário de Lusiana. Sendo assim, esse indivíduo foi localizado e preso. E o que chama a atenção, Nicole, é que no momento da prisão desse criminoso, a comunidade aplaudiu os policiais pela prisão temporária desse abusador. Nicole, de acordo com as informações policiais, esse abusador há vários anos vinha praticando esse tipo de delito. Em 2021, ele já havia sido denunciado pela mesma prática e esse mal não tem cura. Ele continuou praticando esses abusos já nesse ano de 2024, diante de mais investidas contra crianças e adolescentes. Ele acabou sendo preso temporariamente para que as investigações possam prosseguir e esse indivíduo possa ser devidamente responsabilizado pelos seus atos. música 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 Obrigado.